Fala aí galera a todos, Franciato Games, esse é o de mais um vídeo para vocês Estamos aí com o nosso Gus GusDuck e hoje nós vamos dormir no ponto O Franciato tá dormindo demais, gente, ele não tá percebendo o que que está acontecendo nas partidas não Vamos ver duas partidas que eu dormi muito no ponto E teve uma que eu até comemorei, só quando eu me toquei que eu tinha perdido na verdade Mas tudo bem, foi engraçado a partida, foi legal Eu jogo com o Cesar e ainda assim foi uma boa partida, tudo bem? Bora pro vídeo aí Pericano, vamo lá Ai caraca Eu já ia fazer com vocês Tubonato, tubonato, tubonato Ah tá Cuidado Ele gosta Não, não reporta Nossa, eu nunca tinha visto Não reporta, não reporta Eu nunca tinha visto como funcionava Primeira vez que eu to vendo Oxi, como assim? O xerife, calma O que aí? O que aconteceu? Eu deixei ele terminar o serviço dele, calma Eu deixei ele terminar o serviço dele Não entendi nada Tem como se matar? Essa eu não sabia não O Cesar, ele levou um corpinho Lá na frente de todo mundo Eu passei, tipo Eu não sou pelicana e não sou outro bandido Foi muito bom Mas ele que se matou, foi isso? Ele terminou o serviço dele Depois eu matei ele É que pareceu que ele entrou no fogo Eu correndo risco de levar um tiro Na moral, foi perfeito Faz um clipe Nossa, muito bom Não tem como eu fazer Não tem como você Não tem como eu fazer Tá difícil. Ainda sou muito perdido nesse mapa. Como é que chega até ali? Que eu não entendi ainda. De verdade eu não entendo. Cadoceno. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele vai fazer isso. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo. Eu acho que ele vai ficar seguindo a gente sobre o teu também. Bruno, diz que alguém fez um clipe, por favor. Faz o que? Diz que alguém fez um clipe, por favor. A Xirine falou que ia tentar. Oi, parabéns. Hello, hello. Beleza. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Ué, E aí, 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 E aí,